Padeirinha Repara bem que na vida Nem só de pão vive o homem Padeirinha Pãozinho quente a estalar Cara linda cor do trigo Tigrão sentem no olhar Duas cerejas São teus lados de caramim E os teus seios mais parecem Duas bolas de berlim Se aos olhos meios És por graça e simpatia O pãozinho mais gostoso Que existe na padaria Mata-me a fome Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha 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 Curti o meu coração Está mais em brasa que o forno Onde tu cozes o pão Quem me dera Quem me dera Como solta bem farinha Um dia ser amassado Um dia ser amassado Por tuas mãos, padeirinha Ai, padeirinha Pãozinho quente a estalar Cara linda cor do trigo E grão E grão sempre tem no olhar Duas cerejas São teus lados de caramim E os teus seios mais parecem Duas bolas de berlim Se aos olhos meios És por graça e simpatia O pãozinho mais gostoso O pãozinho mais gostoso Que existe na padaria Mata-me a fome Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha Mata-me a fome Tem pena da vida minha Dá-me ao menos uma bucha Do teu amor Padeirinha Padeirinha